No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que é óbvio que já tá morto, já se foi, mas como a gente trouxe bastante conteúdo na época sobre o Cavani, ontem o vice-presidente do Grêmio, o Mark Herman, foi na Rádio Pachola e ele falou sobre o caso do Cavani, o que na época ele não poderia falar, segundo ele, até porque tava todo mundo em si, muitos jornalistas, o presidente falava de uma forma, então poderia sim ter um projeto do Cavani que de repente interessasse ao Grêmio, mas de fato o que o Cavani pedia era um valor que não estava dentro do que o Grêmio tinha proposto né, o salário do Cavani que ele pedia era de 3 milhões e meio, mais de 3 milhões, arredondando assim, Então por isso galera, o Cavani não tinha condições de vir pro Grêmio, não teria cabimento o Grêmio pagar esse valor pra um jogador aqui no Brasil, que seria uma aposta aqui no Brasil como o Cavani, é óbvio que é um jogador extra classe né, um cara de altíssimo nível, Mas velho, a gente tem que ter noção que seria um investimento muito alto, imagina se não rendesse, e muitas pessoas falavam na época que, ah mas o Grêmio ia ganhar muito vendendo camisa, ia ganhar muitos sócios, Cara, mesmo assim, de repente ia pagar um salário dele, juntando tudo com mais investidor, mas imagina manter um ano de repente cara, um ano pagando aí pelo Cavani, é muito dinheiro, igual o Marco falou, ele colocou aí a comparação com uma Ferrari né, Que cara, tipo assim, todo mundo gostaria de ter uma Ferrari, é óbvio, pô, gostaria de ter uma Ferrari, quem falar que não é louco né mano, é um baita de um carro, tu queria ter uma Ferrari, é óbvio, Mas, vai lá e compra então, não é assim, chegar lá e comprar uma Ferrari, porque o cara tem que ter condição, o clube tem que ter condição pra isso, tem que ter, não só pra contratar, não só pra comprar no caso né, Se for uma Ferrari, não só ter o dinheiro pra investir, mas pra fazer a manutenção, ou seja, pra manter a Ferrari, pra manter o jogador, então não era um negócio fácil, e hoje eles podem falar isso com propriedade, Porque na época, como tinha né, conversas, tinha negociação, o Grêmio não queria expor, de fato, primeiro não pra não dar um balde de água fria no torcedor, ou então também, deixar a, amenizar aí, ou deixar o Cavani sem nenhuma prospecção de vir para o Grêmio, Na época, o Grêmio se fazia um pouco de, ah, se o projeto tiver aí, de acordo com o que o Grêmio tem pra oferecer, aí sim, o Grêmio e o Cavani entrariam em um acordo, Porém, não era o acordo que o Grêmio queria, e sim o acordo que o Cavani queria, que era ter um salário muito acima da média salarial aqui no Brasil, Então, por esse motivo, o Cavani acabou não vindo para o Brasil, não tem nada de, ah, o Cavani queria reduzir salário, ah, investidores iam pagar o salário, Isso aí não existe, ninguém, de fato, confirmou que o Cavani iria reduzir salário, ou que um investidor iria manter pagando um salário absurdo aí, Para o Cavani, pagar a metade, não tinha nada concreto, e foi por esse motivo, que o Cavani acabou não vindo para o Grêmio. Vou deixar o trecho, então, da entrevista lá na Rádio Pachola, já se inscrevam lá no canal deles, pra dar aquela moral, beleza, gurizada? O que é aquela história, esses dias um cara me falou assim, é, porque tu não contrata o Cavani? Aí eu perguntei pra ele assim, mas, tu, tu gosta de, Ferrari? Pô, eu gosto, por que tu não compra uma Ferrari? Ah, mas eu não posso, nós não podemos também, tia, existem limitações. Pá, hoje a gente pode falar, mas na época, acenaram pra nós, era o salário de 3 milhões por mês. Imagina. Isso não tem a menor... 3 e meio. Não cabe no futebol brasileiro isso. Eu tava junto, Eduardo. Não cabe no futebol brasileiro isso. Então a gente tem que ser realista, tia, a gente não pode pegar uma entidade que tem 117 anos, e tratar ela que fosse o brinquedinho da gente, tia. Não funciona assim. Tem gente que trata os seus próprios clubes assim. Não é o caso da presente direção do Grêmio já há alguns anos. Não é mesmo, e não vai ser. Esqueçam, se querem que a gente faça esse tipo de coisa, não vão ficar felizes, porque nós não vamos fazer. Agora, o que nós vamos prometer é o seguinte, nós vamos estar sempre nas cabeças, sempre nas cabeças. Daqui a pouco nós pescamos um campeonato. Eu tenho uma coisa, Marcos, que eu vejo muito na rede social, e leio também, inclusive, tô lendo aqui na live, que é o... Ah, eu não quero ouvir o presidente e os dirigentes falando, estaremos nas cabeças. Eu quero ouvir, vamos brigar por títulos. O discurso, né? Mas, cara, pra mim, na minha opinião, gente, na minha opinião, estar nas cabeças, pra mim, tu tá disputando. É isso, né? O Grêmio chegou... Nós estamos aonde na Copa do Brasil? O Grêmio chegou, caiu tomando um soco na cara do Santos, ok, não jogou nada, concordo, caiu. Mas chegou na final da Copa do Brasil. E tá no Brasileirão, lá em cima, nas cabeças, brigando com títulos. Nós temos jogo a menos, o pessoal esquece, nós temos jogo a menos. Ora, se nós ganharmos amanhã, nós estamos completamente na parada, completamente na parada, faltando sete rodadas, três pontos atrás, quatro, três. Hoje é seis, Marcos. Seis para o Internacional, né? Isso, isso, isso aí. Marcos, agora a gente tá nesse ano aí, ainda falando em 2020, na temporada 2020, que a gente teve todo esse problema e daí parou a torcida nos estádios e tem todo um problema do sócio, que o sócio paga para ir ao estádio. O Grêmio conseguiu contornar muito bem isso aí. Porém, em 2021, se encaminha pra esse problema ainda que a gente... Beleza, curiosidade? Então, é só pra deixar claro sobre as palavras do vice-presidente Marcos Herrmann, que falou aí sobre a negociação com o Ocavani. Então, seriam essas as informações pra deixar tudo bem esclarecido pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o likezão que fortalece demais, gurizada. E também se inscreva lá no canal da Rádio Pachola pra fortalecer lá a resenha pra eles também. Um abraço, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri